Tenho muita flor do mel e mamona. Posso eles fazer cobertura? Excelente. Sim, maravilhoso. Excelente, pode e deve. Você tem que utilizar aquilo que você tem à disposição para que você possa trabalhar em abundância. Então não adianta, por exemplo, a gente às vezes mostra os nossos canteiros com banana, aí a gente mostra os nossos canteiros com a cobertura de palha, com a cobertura de tronco. Então, de acordo com a área que nós estamos trabalhando, nós vamos utilizar o que tem. Exatamente. Então a melhor matéria orgânica que você tem para cobrir o seu canteiro é a matéria orgânica que você tem, acessível, tá? Que você tem na propriedade. Então, ah, mas o JK planta com banana. Ah, mas aí eu não tenho banana, então não planta. Negativo, você vai plantar com o que tem. Vai cobrir o seu solo com aquilo que você tem. Se você não tem nada, então plante primeiro para depois plantar. Quando eu falo plante, plantar aquelas culturas que vai te fornecer matéria orgânica para você cobrir. E aí depois você vem com o plantio que você quer um foco que você almeja. Exatamente. Eu lembro até de um fato que a gente fez o plantio com coco, gente. Olha, era o coco rachado, né, amor? Coco rachado. Porque não tinha ao redor, só tinha coco. Então foi até na Bahia que a gente fez essa experiência de plantio. E então o que tinha disponível era o que? Era o coco. Então a gente rachava o coco no meio e fazia cobertura. Então era o que a gente tinha. E funcionou e funciona, né? Então é o que você tem disponível. Só tem que cuidar também para quando você for cortar, não cortar com a semente. O ideal é isso, para ela não se multiplicar tanto. Para ela não se multiplicar nesse local de plantio, tá? Então assim, ela é boa, ela é excelente, tá? Mas aonde você vai plantar, se você quiser que ela nasça ali, beleza. Agora se você tem outras culturas para poder cumprir com a função ali na estratificação, no ciclo, o ideal é você trazer sem semente. Sem semente. Senão você vai estar multiplicando ela ali e aí dependendo do seu manejo, dependendo do seu foco, vai te dar mais manejo, mais trabalho, tá? Dependendo, aí tudo tem a questão do layout, né? No seu sistema, né? Qual o seu foco de produção, tá? Você pode ter a mamona, mas não em todos os lugares do seu sistema. Você pode ter o capim, mas não em todos os lugares do seu sistema, tá? Então temos as plantas de foco essencial que vão, elas vão trazer essa acumulação, essa condição para as plantas de foco principal, mas tem o local específico para ela estar, tá? É aquilo, tem que estar aquele ser vivo no momento certo, no local certo. Se tiver alguma coisa sincronizada, aí vai atrapalhar no seu sistema. Aí você vai produzir de forma abundante. Você vai ter mais trabalho para poder manejar, para poder direcionar esse sistema. Então, vamos lá. Então, vamos lá.